Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na noite de plantes versus zumbis E eu estou aqui sem saber o que fazer, porque o bagulho tá muito doido E aí eu não consigo nem pegar a planta que eu gostaria realmente Porque olha, tá cada vez mais difícil aqui O negócio é preparar, plantar, preparar, plantar, preparar, plantar E a gente tá ainda no dia 1 da noite Nós iniciamos a noite, galerinha Estamos aqui na noite da aventura 2 de plantes versus zumbis E esse barulhinho de... a gente já sabe que tá vindo zumbi aí E é na primeira fileira de baixo aqui, né? E eu não coloquei nada nela ainda Vamos colocar um bichinho aqui pra poder ver se a gente consegue destruí-lo Ele não é muito potente esse, né? Mas o bom é que ele sai de graça, não precisa de sol e tal Fica mais fácil Vamos ver aqui se a gente já coloca um negócio desse aqui pra detonar o zumbi Porque eu tô achando que não vai dar muito certo aqui Ah, perdeu a cabeça, beleza Se ele perdeu a cabeça, a gente já fica feliz e já vai colocando outros aqui Vou fazer uma segunda fileira aqui Que eu queria ter colocado na verdade Eu tinha que ter colocado aqueles explosivos, né? Vamos botar um desse logo Ok E vamos continuar Vamos continuar na fileira aqui Agora a gente tem que colocar um que seja explosivo Aqui, ó Entre as fileiras Eu acho que vai ser bom Botar um explosivo Será que ele vai... Meu Deus do céu Perdeu a cabeça antes Beleza Vamos botar mais explosivos Ó Com a minha cova aqui Vamos botar um chuchuzão nesse daqui Que eu quero mais explosivos Vai ser esse aqui, aqui E um desse aqui Porque o explosivo tá no último Ok Vamos ver Vamos ver Porque a noite, gente, é uma tortura Não dá pra colocar girassol durante a noite Girassol já é um pouco mais complicado Vamos botar aqui uma dessa Uma pichuter mais bacanosa Vamos botar um chuchuzão Neste homem daqui Porque ele perde o... Ele perde o jornal E fica bem bravo Eu não gosto dele Vamos ver Se a gente consegue pegar alguma coisa mais Bem, 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 bem legal Vamos, vamos Vamos, vamos Tá só começando O negócio tá só começando Explodiu um monte de gente aqui agora Que maravilha Mas não explodiu o que tava aqui no ultimozinho Vamos botar um pra frente e pra trás aqui Vamos botar um chuchuzão neste aqui Mas qual que a gente faz, gente? Calma Muita calma Muita calma Tão vindo muitos ao mesmo tempo Vamos botar um aqui E um desse E um... Meu Deus, não dá pra colocar Calma, calma, calma Calma, 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 chulé Um desse Ok A gente tá conseguindo mais ou menos Eu quero um mais potente, ó Outra dessa aqui é de pra frente e pra trás Gente, será que aquele buraco ali volta ao normal em algum momento, meu pai do céu? Será que ele volta ao normal em algum momento? Porque, poxa, senão a gente perdeu, né? Ficamos sem um buraco ali Aí, a gente fica triste Eu fico triste Pra gente ter perdido uma parada ali Uma posição Vamos ver Muita gente vindo aqui ao mesmo tempo Vamos botar aqui, ó Pra frente e pra trás Ele vai começar a comer ali Mas não... Deu, 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 deu Deu que deu Bota mais aqui Ó Bota um desse aqui Porque esse cara, ele tá indo Aí, já viu, né? Não, meu filho Você não vai comer minha planta, não Foi muito, foi muito, 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 muito difícil aqui Pra gente conseguir pegar essas plantinhas Então, por favor Não quero ninguém destruindo minhas plantinhas, não Vamos botar mais um pra frente e pra trás agora nessa última fileira Tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo Mas ainda falta muita coisa pela frente Vamos botar um chuchuzão aqui pra pegar os dois ao mesmo tempo Eu quero É destruir essa cova aqui Pra quanto antes a gente conseguir colocar mais coisas Mais comer cova aqui A última cova pra ser comida Meu Deus, eles tão chegando nessa última fileira aqui Eles tão que tão, tão com tudo Eles não querem nem saber Ganhamos um diamante, então tá terminando Se a gente ganhou um diamante é porque tá terminando Pera, terminando nada Um bando de gente aqui ainda Ai, eu acho que eu vou estourar esse polvo aqui Será que eu estouro? Ai, não sei o que fazer Vamos botar outro aqui Pera, 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 pera Pera, 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 pera Vamos botar um chuchu aqui pra quando vier mais gente chegando perto ali Ok Eu quero um deste aqui E a gente coloca Ai, eu não sei o que fazer Tá difícil Mas eu acho que a gente tá conseguindo Que agora vai ser a última onda Tô achando, hein Que agora vai ser Ah lá Meu Deus, uma grande onda se aproxima Uma grande onda se aproxima E a gente faz o que? A gente senta e chora Chora, chora Chora, chora, coração Chora, chora Chora, chora, coração Não sei o que fazer Mas não Ixi, não vai a tempo Do negócio estourar, não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Noite 1 já era Bora para noite 2 Já vimos, né, que temos que pegar esse Seria bom pegar um desse também Este daqui, o cogumelo A gente não pode deixar de pegar de reto nenhum E um desse também foi bom, bora Agora que são elas Agora que a gente vai saber Se as estratégias estão dando certo ou não A gente coloca um desse e um desse na frente Para poder não se esconder tão rápido, né E a gente vai botando mais sol agora Meu Deus, acho que eu já comecei muito precipitada Eu não fui colocando os cogumelos que são importantes E agora está demorando, ó Meu Deus do céu Cadê os cogumelos que eu tinha que ter colocado E agora, José, os cogumelos Cadê os cogumelos Aqui, mais cogumelo Mais desse daqui Ok E cadê cogumelo, cadê cogumelo, cadê cogumelo A gente não encontra os cogumelos Eles não estão Tem que chegar em 25 Pelo menos perdeu o cabeção Vai lá, chega em 25 Pelo amor de Deus Chega em 25 Ah lá, mais um cogumelo a gente coloca Ok Olha, eu não estou conseguindo esperar não Não estou conseguindo ser paciente não Eu vou colocar um desse aqui E bora colocar Vamos ver Vamos esperar um pouquinho Vamos ver se a gente consegue colocar mais cogumelinho Mais cogumelinho Ok 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 Cogumelinho Cogumelinho Ok Vamos um desse aqui Ixi, vai explodir o cara Antes de Não queria Eu queria colocar, sabe o que? A noz Eu vou esperar um pouquinho aqui Pra conseguir colocar a noz Vai, 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 chuchu Vai, 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 vai Rápido a noz Ok Esqueci de tirar os comi-cova Esqueci de tirar os comi-cova Esqueci de botar aqui nas minhas plantinhas os comi-cova Eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci dos comi-cova Eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci dos comi-cova Dos comi-cova Aqui, ó Vou botar mais outro aqui Aos pouquinhos a gente vai se armando Botando a noz Ok Vamos colocar agora mais um aqui A gente bota a noz depois Vamos botar o chuchu logo nesse daqui Porque esse cara é muito mal Ele perde o jornal Ele fica muito doidão Muito malucão A gente não quer Ninguém malucão assim Né? Bora Bora mais um aqui Agora a gente quer pegar algum que seja Uma estrela Tipo uma estrela agora, hein? Ó, uma estrela Uma estrela vai ser massa Vamos pegando as coisas aqui Mais um desse aqui pra estourar Mas aí a gente tem que pegar a noz Tem que pegar a noz Temos 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 que pegar a noz E cadê a noz? Vamos acabar logo com esse daqui Ó, noz A gente coloca a noz A gente coloca a noz aqui Beleza Chuchu, beleza Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver A gente consegue colocar mais algum que seja bem fortão Quero colocar mais outra estrela Porque essas estrelas, elas são boas Elas não são ruins Elas são magníficas Elas são maravilhoso Agora 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 o negócio vai ficar feio Agora A gente bota uma Aqui Já tínhamos que conseguir colocar outra, gente Já tínhamos que conseguir colocar outra Botar mais uma estrela Nessa direção aqui Ok Meu Deus Não tá muito bom, não Não foi uma boa Porque aquele dali É a cabeça de lata Cabeça de lata Hum Demora mais a morrer Vai comer a nossa noz todinha Calma que eu vou tentar colocar uma piçúter aqui Dessa que é mais potente Não sei se vai dar certo Não, vamos botar isso aqui logo Acaba logo com esse daí Não sei o que fazer Não sei o que fazer aqui Uma piçúter Nossa senhora Mas aí ele vai Ele não vai conseguir Perder Ele vai comer A minha piçúta de gelo Não tô acreditando nisso Será que ele vai fazer uma coisa dessas? Será que ele vai fazer uma coisa dessas? Não, gente Não faça isso comigo Zumbis Cabeça de lata Fala sério Vou conseguir colocar outro aqui Deixa eu ver mais qual Eu queria pegar esses de gelo aqui Outro de gelo Vou colocar aqui Nesta fileira Não estamos nem na metade do jogo ainda Vocês estão sacando isso, hein? Não estamos nem na metade do negócio aqui E o que a gente faz? Senta e chora? Não Porque ainda temos todos os cortadores de grama Então aguente firme Vamos aguentar firme Vamos aguentar firme Quero pegar mais desse de ferro De ferro é ótimo, né? Ai, meu Deus Vou botar mais estrela Eu não tenho paciência, não Fico apreensiva Vamos botar um chuchu nesse aqui Vamos botar Bota tudo Bota tudo Bota tudo Bota tudo Bota mais estrela Aqui Ok A gente consegue mais uma de gelo Para colocar na outra fileira ali Que está faltando Vou tentar ser paciente Vou ser paciente Aqui, ó E vou colocar Coloquei Agora A gente está precisando aqui, ó De colocar esse Eu vou retirar esse daqui Para colocar algum outro potente Quero colocar algum potente Vai ser o de gelo Não quero zumbi nem se aproximando da minha casa Não, senhor Não quero Não, senhor Não se aproxime, não Não se achegue, não Nem pense Meu rapaz Nem pense Agora é a grande Onda aqui, ó Vamos botar chuchu aqui Beleza Chuchu não A noz E vamos pensar Aquelas estratégias Que eu não sei muito bem No que fazer, não Porque o cara do jornal Vai ultrapassar ali E eu não tenho muito bem O que colocar Eu vou tirar Eu vou tirar Por exemplo Este daqui E vou colocar este Ok Vai ficar mais potente O chuchu Comendo aqui A gente coloca o chuchu Em algum lugar Para poder ter Ó Vamos fazer mais uma Vamos tirar este daqui Agora e colocar este Vai ser bom Ó Dá para colocar mais uma noz aqui Porque eles comeram tudo Dá para colocar a chuchu Em algum lugar? Não Não dá Pega as moedinhas Agora, ó Vamos tirar este daqui E colocar este daqui Gente, eu acho que está ficando legal Acho que a gente vai conseguir Bota um chuchu aqui Meu Deus Não dá para colocar chuchu? Por que não dá para colocar o chuchu? Gente, planta o chuchu aí, meu filho Pega chuchu neles Pega chuchu neles Bota mais um aqui Eita Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá com uma estrela Uma estrela de Natal Mais o que? Meu Deus Não sei o que fazer Aquele chuchu Ó Vamos ver se a gente consegue Colocar um desse aqui De gelo Ixi Mas ele está passando Não está adiantando muita coisa Ele está comendo? Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei, meu bem Não sei Não sei Não sei, meu bem Não sei mais o que fazer Não sei o que tem que fazer Ó Vamos tirar uma dessa E botar uma dessa aqui agora Gente, tá que tá Tá que tá Não tem como plantar Porque é uma cova que está ali Agora que eu lembrei É uma cova É uma cova Vamos botar um chuchuzão Agora por último A gente tira Este daqui E coloca este daqui Tá ficando potente Eu acho que não tá ficando potente Bota mais um negócio desse aqui Tá ficando potente Tá ficando potente Tá ficando potente A gente vai conseguir Agora vai ser a onda final Será? Será que vai ser a onda final O chuchu Beleza? Será? Eu vou É, plantar Meu Deus Eu queria plantar Uma noz ali, ó Gente Antes de qualquer coisa Cadê noz? Sobe aí, meu filho Mas como não tem Eu tiro este daqui Coloco este daqui Tá? E vai você nós pra cá Ok Agora sim A gente vai se dar mal Que nada Não vamos não Posso se aproximar aí, rapaz Não vamos nos dar mal não A gente tá aqui na luta Por que que ele passou do nada? Meu Deus Não entendi Paca-vinas do que aconteceu Não entendi Paca-vinas do que aconteceu Vamos colocar mais uma estrelinha aqui Porque ela sumiu Sumiu, sumiu, sumiu Vamos colocar mais uma aqui Mais uma noz Mas eles passaram, né? Eles ultrapassaram Ai, 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 uiu, hein? Vocês ultrapassaram Não vou deixar Cabeça de lata Não deixo não, senhor Ai, 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 uiu, ui Bora para o dia 3 Nesse dia 3 ele tá mostrando, né? Tem que ter o Comecova Tem que ter o Comecova Tem que ter esse Tem que ter esse Tem que ter esse Esse daqui também é muito bom Bora Show Chuchu Beleza Bora lá Plantar Vamos plantar Os bichinhos aqui Vamos plantar mais Bora ir plantando A gente precisa muito De cogumelo Porque o cogumelinho gera solzinho aqui pra gente Né? Né? Então bora Bora, bora Bora que só bora Mais um E outro aqui Bebeleza Bebebeleza Mais um desse Mais um desse Agora a gente Começa tentando plantar Fazendo a estratégia de colocar aquele Desse daqui atrás Né? Pra poder salvar Ok Vamos continuar aqui Agora vai ser o O O cogumelo que eu vou plantar Tentar fazer mais ou menos a mesma estratégia do outro Né? Porque deu certo Então a gente vai tentando Se deu certo A gente continua Bora, bora Planta mais um aqui E planta mais aqui Pegue, pegue Olha lá Em cima tá vindo Então já vamos plantar um aqui Bora que bora que bora Planta mais aqui E o último aqui Ok Agora falta só mais um cogumelo pra ser plantado Esperar eles crescerem Né? Esperar eles crescerem Pra gente começar A fazer outras estratégias Vamos colocar agora Desse Vamos começar Tentar colocar desse agora Vamos, vamos que vamos Bota Bota aí Bota aí Bota aí Cresce aí Cogumelo Cresce aí Cogumelo Vamos botar mais um aqui Pronto Perdeu o cabeção Perdeu o cabeção Bota mais um aqui Gente A gente tem que conseguir aqueles lá Meu Deus do céu Não tá bonito não Não tá bonito não Agora a gente tem que conseguir as abóboras As abóboras, galera As abóboras Temos que conseguir Temos que conseguir, ó Vamos começar Coloca uma aqui Vamos começar a comer as covas aqui Pra gente começar a plantar coisas Será que essas abóboras, elas... Enfim... Não sei muito bem Bota um desse Vamos começar a cova aqui logo Que a gente vai precisar pra colocar abóbora Eu quero, pelo menos, né? Colocar uma abóbora Cadê a abóbora? Falta muito dinheiro Aqui, vamos botar outra abóbora aqui E vamos continuar Meu Deus Eu tinha que ter conseguido colocar abóbora naquele outro também Meu Deus do céu Meu pai do céu Tá muito difícil Não tá fácil, não Eu quero mais abóbora Ai, 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 ai Vamos lá Colocar mais um deste aqui Ixi, a abóbora já foi embora lá de cima Nossa, é muito rápido que essa abóbora vai embora, hein? Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Vamos colocar lá em cima novamente Gente Esse, esse cara vai passar Deixa eu ver se a gente consegue um explosivo Não, ele não passou Ele não passou Ele não passou Ele não passou Não passou Vou começar a colocar mais novamente aqui Não tem mais cova, né? Bota um desse aqui Um desse na frente Ok Ok, 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 ok Mais um deste Aqui na frente Ok, ok, ok Um deste Um deste Ele vai comer Ele vai comer Ele vai comer Mas perdeu a cabeça Ok Então bota um desse logo aqui na frente Pra não termos problemas Olha a barulheira Que essas plantas fazem Mais um Bom, já colocamos Tudo ali Ai, tem um Tem que comer uma última cova aqui Pelo que eu tô vendo Com a minha cova logo aqui Pra eu conseguir colocar Coisas ali Importantes Temos um diamante Então quer dizer que está terminando Espero que sim Espero que sim Mas eu não tô conseguindo pegar Meu pai do céu A abóbora, gente Eu quero abóbora Eu quero abóbora 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 Não consigo pegar abóbora E eu quero abóbora Ai, gente Agora sim Vai ser a ondinha aqui final Pra deixar a gente apavoradex Apavoradex Vou pegar a bomba aqui Gente, cadê a bomba? A bomba é quando? É 150 Pronto Vamos estourar aqui, ó Estoura 3 de uma vez Uh, e terminamos Eu amei Quem tá gostando também De Plants vs Zumbis Aventura 2 Dê o like Se inscreva no canal E continue Acompanhando os nossos vídeos A gente já vai se abrogando Eu sei o que é Antes não É só A gente vai se abrogando E aí Eu vou fazer a gente Obrigado.